Como porto-santense e oradora deste painel durante a manhã para falar assuntos importantes como o turismo aqui no Porto Santo, acho que foi importante todos os assuntos que abordamos, desde as acessibilidades, à promoção turística, se deve ser integrada com a madeira ou separado. Portanto, nós aqui conseguimos, ao longo da manhã, encontrar os constrangimentos daqui da ilha, do turismo, quais as ajudas que poderemos ter no futuro e penso que foi positivo porque conseguimos debater algumas das dificuldades, também das preocupações da população e, de certa forma, dos empresários que investem aqui no Porto Santo. Portanto, foi importante e esperemos que continue. Agora, à tarde, teremos também importantes assuntos, a coesão, que também está relacionada com o turismo e esperemos que continue a ser um bom trabalho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.